Ela é mistério, cheia de segredos Ele é bagunçado, cheio de defeitos Toda noite cai na farra, ele toca o terror E pra faculdade não tá nem aí E ele tá formado em se divertir E ela só nos livros, cineminha e computador Quem diria que a bela e a fera Formariam no final um belo casal? Hoje ela frequenta o bar da faculdade Falava a sertaneja e os pubs da cidade E ele lê romance, vê filme de terror A bela e o fera, isso que é amor Hoje ela frequenta o bar da faculdade Falava a sertaneja e os pubs da cidade E ele lê romance, vê filme de terror A bela e o fera, isso que é amor Quem diria que a bela e a fera Formariam no final um belo casal? Hoje ela frequenta o bar da faculdade Falava a sertaneja e os pubs da cidade E ele lê romance, vê filme de terror A bela e o fera, isso que é amor Hoje ela frequenta o bar da faculdade Falava a sertaneja e os pubs da cidade E ele lê romance, vê filme de terror A bela e o fera, isso que é amor Hoje ela frequenta o bar da faculdade Falava a sertaneja e os pubs da cidade E ele lê romance, vê filme de terror A bela e o fera, isso que é amor A bela e o fera, isso que é amor A bela e o ba e o fera, isso que é amor Amém!